Quando Deus me criou Prometeu nunca me abandonar Me falou das lutas De todas as guerras Que um dia eu iria enfrentar Tantas coisas eu vivi E o pecado de Deus me afastou Mas sei de onde vim Guardei minha fé E ela me levantou Mas eu sou um milagre Eu sou um milagre Um milagre de Deus Do seu amor Mas eu sou um milagre Eu sou um milagre Um milagre da fé Da misericórdia de Deus Quando Deus me criou Prometeu nunca me abandonar E falou das lutas De todas as guerras De todas as guerras Que um dia eu iria enfrentar Quantas coisas eu vivi E o pecado de Deus E o pecado de Deus me afastou Mas sei de onde vim Mas sei de onde vim Mas sei de onde vim Eu sou um milagre Eu sou um milagre Um milagre da fé Da misericórdia de Deus Nada então mais irá me afastar Eu sou um milagre Eu sou um milagre Você é um milagre Um milagre de Deus Do seu amor Mas eu sou um milagre Eu sou um milagre Um milagre da fé Da misericórdia Mas eu sou um milagre Mas eu sou um milagre Eu sou um milagre Um milagre de Deus Do seu amor Mas eu sou um milagre Você é um milagre Um milagre da fé Da misericórdia Mas eu sou um milagre Mas eu sou um milagre Um milagre da fé Da misericórdia Um milagre da fé Da misericórdia Mas eu sou um milagre Um milagre da fé Mas eu sou um milagre Um milagre da fé Da misericórdia Um milagre da fé Um milagre da fé Da misericórdia